Música Olá, é 7 chicos e 2 adultos Eu tiro uma foto Olha só que legal, tem um monte de coisas pra ver, olha Por que você está pressionando ele assim, em vez de se divertir? Ai, por que eu não quero papo com ele? E por que? Porque esse grosso quebrou o amuleto que eu tinha dado de presente pra ele Sério? Como você sabe, ele te contou? Não, a Maria que me contou onde ele tinha guardado Ai, eu quando fui lá ver, estava tudo em pedacinho Se você ainda acredita na Maria, vai saber se não foi ela que quebrou E você acha que ela não seria capaz? Olha, olha que lindo Ai, eu quero um golfinho Ai, Maria, mas olha, não tem mais golfinho Ah, então o Neto tem que me dar o pé Ah, por que você não pega esse aqui, ó? Também é bonito, Maria, vai Não, eu quero golfinho e pronto Moca, não dá bola pra essa boba não, tá? Ô, Moca, me dá uma força pra gente ir nos carrinhos A Maria vai a pé Olha, Neto, se você não der golfinho pra ela, eu não vou te empurrar Dava Dop,ного fio pra ela, senão nada fez Tá bom, Tá bom Mas a Maria é cheio de que ele veio da moda, né? Será que se diz, Maria? Muito obrigada, Senhor Neto Vamos, crianças Vai! Pai! Vai! 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 Uhul! Pai! Vai! Espera aí! Vai comer um minutinho! Vai! Pai! O que você vai escutar? A fita que o André me mandou. Pata, aconteceram muitas coisas comigo este ano. Mas a melhor foi te conhecer. Entre uma briga e outra, eu percebi que você é uma grande atriz. Uma ótima jogadora de futebol. Uma das pessoas mais legais que eu conheço. Que a sua viagem seja ótima. Também queria te dizer que... Que eu te amo. E também te adoro, Pata. Beijos, André. Só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Não, Fran! Ele te declarou! Não, Fran! Ele te declarou! Ele te declarou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tenho que fazer alguma coisa para esclarecer essa história da Mariana. Até isso a Mucas não podem continuar separadas. A Mucas não pode 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 continuar separadas.